Seria uma pena se eu tivesse caído, né? Seria uma pena cair. Seria uma pena também cair e depois gravar a segunda sessão do vídeo com a câmera desligada, né? Só gravar o áudio. Seria muito pena, não é? Se eu tivesse entortado minha manete também seria pena. De algum jeito. Não sei o que aconteceu aqui, mas tá diferente. Na terra, de novo, mano. Só que tá diferente, ó. Olha, eu vou te falar uma coisa, velho. Não adianta. Não adianta. Vai cair parado, vai cair andando. Você vai cair. Moto, você vai cair. Não tem jeito. Faço um monte de coisa errada no trânsito. As duas vezes que eu caí eu tava quase parado. Mais cedo ou mais tarde. Pode passar o tempo que passar. Você vai cair. Mais dia, menos dia. Você vai passar frio, você vai errar a temperatura, vai sair com o casaco insuficiente e vai perceber isso no meio do caminho só. Ou seja, você vai sofrer muito frio no caminho. Vai passar muito frio. Porque na moto você passa mais frio. A sensação térmica é muito menor por causa do vento. Você vai pegar chuva. Você vai esquecer a capa e pegar chuva. Você encapa. Você vai notar que a moto dura muito menos que o carro. Porque ela é muito mais frágil que o carro. Porque você lava uma vez no Lava Jato com aquele solupã, verdão, essas paradas todas aí, com esses ácidos que eles usam. Pronto. Ela enferruja inteira. O carro não. O carro você lava cinco anos e ele tá igual. Né? O moto não. O moto tá enferrujado. Você vai sentar na sujeira, porque o banco da moto, o painel da moto, fica exposto. Né? Fica tomando sol, tomando chuva. É uma grande diferença isso. O carro tá podre por fora, mas você entra dentro e tá limpinho. Né? Quer dizer, quando você lava ele. Por exemplo, faz uma semana que você lavou. Você não joga ali, você cuida. Por fora ele tá sujo depois de uma semana. Tá sujão. Às vezes, de repente, você até pega um barrinho, né? Com ele. Aí você vai ver que ele tá sujão. Mas dentro tá limpo. A moto não. A moto você... Se a moto tá suja, você senta em cima da sujeira. Né? O carro você entra dentro da moto. Não, não entra dentro. Você senta em cima dela. O carro você não põe no meio das suas pernas. Você não senta no capô, na capota e... Então, você se suja. Você toma poeira. Você toma marimbondo na cara. Vai comprar uma moto, filho? É isso aí. É isso. É legal. É legal. Né? Você conhece gente. Faz parte de grupo de WhatsApp. Né? É divertido. Beleza. Só que... Tem vários incômodos, né? Você tem que apertar corrente toda semana. É, né? Alinhar a roda de trás. Engraxar a corrente quase todo dia. Né? Senão ela acaba. Um monte de coisa diferente que... O motociclista amador sofre. Né? É... Vai passar medo. Né? Uma coisa curiosa que acontece é que... Você pode ser um motorista muito bom. Um bom motorista. Beleza. Só que quando você vira um motoca, filho... Você... Quando você vira um motociclista... Você descobre que você era legal. Mas... A maioria aqui... Não é a maioria, não. Mas é uma porcentagem muito grande... Dos motoristas. São idiotas. Né? Hoje um cara quase me matou, velho. De manhã. Aí pra fechar o dia com chave de ouro... Eu tomo um tombaço do barro. Beleza. Que beleza. O carro é silencioso, velho. Você entendeu? O carro é silencioso, assim. O barulho parece que é preciso. Parece que é uma máquina precisa. Se ele estiver arrumadinho... Você anda tranquilo. Moto não, cara. O motor dela tá exposto aqui do seu lado. Embaixo da sua perna. Você entendeu? Aí você escuta barulho de corrente. De ferro com não sei o que. E parece que você tá andando em cima de uma geringonça. Né? Você escuta tudo. Né? Que barulhinho da corrente. O barulho muda. Cada hora um barulho diferente. A vantagem de ter uma moto é o seguinte. Na hora de lavar ela é diferente. Né? Mas ela é pequena. Você lava rapidão. Não tem que lavar tapete. Né? Não tem que lavar... Limpar painel com pano. Limpar vidro. Não. Não tem nada disso. É rapidão. Você lava. Né? Tranquilo. Você... É prática. Pra você andar no dia a dia. No trânsito. Se for uma moto pequena, né? Porque você não adianta você começar com um ônibus da Harley Davidson. Que você... Você vai se ferrar também. É prática. Econômica. Pra caramba. Custo operacional baixo. Gasolina. Revisão. Manutenção. Né? É... É gostoso de andar. É gostoso. Né? É legal. Você... Você dá vontade de você sair com a moto pra andar à toa. O carro não dá vontade. Mas moto dá. Moto dá vontade. É... E outra. Ninguém vai jogar lixo na sua moto. Igual no carro. O cara deixa lixo no chão. Né? Às vezes você... Sapato. Né? Livro. Não. Na moto você não deixa nada. Não para nada. Você não precisa catar lixo na hora de lavar. Você lavou. Ela tá ali e lavou. Não tem como parar nada em cima. E também não dá pra fazer compra. Só se você tiver bauleto. Deixa eu ficar por aqui. Um abraço. Fui. Obrigado.